Vamos aprender a fazer um pote de vidro, todo decorado, maravilhoso. E também o papel para você embrulhar para dar de presente. Porque é tudo rápido e fácil. Não, é tudo rápido e fácil. Para o nosso diretor ficar feliz. Sempre vem com coisa muito complicada, né? Exato. Mas hoje eu trouxe a simplicidade... Aquela coisa de última hora. Isso, porque o Natal já está aí, né, Rogerinho? O Natal já está aí, então a gente... E eu vou te contar, esse lance do papel, me veio a ideia, sabe por quê? Eu fui esses dias comprar o papel para embrulhar um presente e eu cheguei lá e não tinha mais. Não tinha mais. Então aquela embalagem do tipo, ó... Isso. Você vai começar pelo papel? Não, não, vou começar pelo vidrinho mesmo. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem o vidrinho. O que você tiver em casa, dá para fazer até aquele grande, tá? Certo. Então, ó, primeira coisa que você vai fazer, eu trouxe aqui um alquinho. Então você vai limpar, né? Claro, já vai estar limpinho. Pega o alquinho e já limpa o seu vidrinho, tá? Eu já vou limpar os dois, porque eu, como sou bicudo já de nome, eu já vou fazer dois. Meu marido fala que eu sou ligada 220. Vamos fazer dois aqui agora? Xiii, você não me conhece, Rogerinho. Olha o tempo. Olha lá. Não. Olha lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Aqui, ó. Escolhe o estêncil que você precisa. Estêncil é tudo de bom, gente. É verdade. Mas aqui você escolhe o que você tiver em casa, tá? Pô, faz favor para mim. Corta uns pedacinhos. Escolhe o que você tiver em casa. Isso pode ser agora para o Natal, mas pode ser também para você fazer sempre. Coloca bem na beiradinha aqui. Isso. Para não virar, para não pegar o... Aí, meu auxiliar. Mais. Nós vamos utilizar aqui... Só. Obrigada. Só. Nós vamos utilizar aqui a tinta Schalke, tá? Que é uma tinta que não precisa passar primer. Porque geralmente vidro e plástico a gente precisa o quê? Usar o primer. E aqui a gente não vai usar. A gente já vai entrar direto porque ela fixa bem, não precisa também passar o verniz. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que não dá para misturar ela com acrílica, tá? Então você vai pegar um rolinho que você tiver em casa e, ó, roda ele bem aqui, tira o excesso. O rolinho não está úmido. Geralmente eu venho aqui e falo para vocês umedecerem um pouco o rolinho, que é para na hora de lavar facilitar a vida. Aqui nesse caso não, tá? Não precisa. Então, ó, a gente vai passar aqui, ó, nada, tudo muito fácil, muito simples. Se você quiser deixar ele bem vivo, bem forte, você pode passar uma segunda de mão. Eu gosto de deixar algumas falhinhas que eu acho que fica bem... Ah, fica bonito. Bem natural. Ó, agora aqui, ó, tem a emenda aqui, não tem? Deixa eu vir aqui mais pertinho. Ó. Tá dando para ver aí direitinho? Tá, Rô? Tá, ótimo. Ó, vou tirar aqui, suja a mão um pouquinho. Mas, ó, é melhor que você... Essa tinta, ela é a base de água, assim, você vai lavar todo o seu... Ó, passou aqui. Vou tirar e aí que eu vou olhar, ó, olha como já foi. Ficou um espacinho aqui. Como que eu faço nesse espacinho? Deixa eu tirar aqui que a gente vai usar o papel depois. Bonita assistência, hein? Não é, eu acho que eu fiz uma camiseta para vir aqui, Rogério. Sério? Sério. Porque imagina isso aqui na camiseta e na manga da camiseta, gente. Aí, completou. Certo? Tá aqui. Um foi. Que lindo. Um foi? Foi um. Um foi. Vamos no outro. Porque são desenhos diferentes, é legal que as pessoas vejam o desenho, ó. É. Legal, mas... Ó, mas você tem que tirar bem... Você quer mais tinta? Não, não, não. Preciso só que você segure um pouquinho a bandejinha. Obrigada. Aqui. Ó lá. Aí, obrigada. Porque é pouca tinta também, né, Cris? É pouca tinta. Tem que ser pouca. Nem tem necessidade de muita tinta. Se você encher muito, ela vai entrar embaixo, vai borrar. Tá. Isso serve também pra madeira, né? Pra quem não sabe, eu faço bastante madeira. Então, ó lá, vou virando aqui. Aí você torce o braço um pouquinho em casa também. Vou virar pra cá. Aí, ó. Show de bola. Vou soltar. E aí, aquela emendinha que é importante, ó. Tem uma emendinha aqui que a gente vai colocar. Isso aqui não tem desculpa pra não fazer arte, hein? Olha aqui, ó. Dois vidrinhos. Tá lindinho assim? Beleza, já tá lindinho assim. Pode incrementar? Pode. Aqui eu tenho uma escovinha de dente. Tá. Certo. Vou só umedecer ela um pouquinho. Vou lá na água. Umedeço, venho com a mesma tinta. E você vê que você não gosta nada. Tudo que você tem em casa. Ó que lindo. Pra você pegar esses potes, coloca essas lampadinhas. Até vela mesmo. É, vou colocar isso aqui assim pra gente... Pra decoraçar. Pra sujar o de baixo, ó. Ai, faz uns biscoitos artesanais, igual a gente ensinou lá no Quartachô. Ai, que show. Ó. Coloca aí dentro. Ah, sabe o que eu fiz também? Que bom presente. Gostei. Rogério, a gente fez um amigo secreto. Tô dando aula lá em Paraibuna. E a gente fez amigo secreto. De chocolate. E aí, eu comprei a caixinha de bombom, fiz isso aqui, coloquei o quê? Bombom lá dentro. Olha que boa ideia. E aí, acompanhou a caixa de bombom. É um complemento. Olha como é que fica com o dentário aqui, ó. Olha lá. A tampa você também pinta assim? Vou pintar agora. A mesma tinta? Sim. Começa pintando aí a tampa. Deixa eu ver. Aqui. Você pode dar duas de mãos, tá, pessoal? Uhum. É bom sempre você... Aqui eu já fiz um... Agora eu tenho um desafio pra você. Diga. Ensinar a embalagem de presente. Vamos lá. Vamos ver a embalagem pra presente? Nosso vidrinho já tá aqui. Embalagem, vamos agora. Gostei. Gostei. Agora eu tô entrando com a tinta acrílica. Não há necessidade de ser a tinta chalk, tá? Tá. Então, você pode fazer... Isso. Pode fazer nessa cor. Aqui embaixo. E pode fazer com a cor escura também. Que rapidinho. Mas eu gosto de vermelho, eu gosto de verde. Como será que fica? Isso também foi uma curiosidade minha, que eu acho que o pessoal em casa também... Olha que lindo fica. Fica mesmo. E aí você só embrulhar. Vamos lá. Verde. Olha o verde como é que ficou, ó. Pode ser um verde mais escuro. Uhum. Vermelhinho. Eu gostei do vermelho. Que a gente usou. Gostei do vermelho e do branco. Foi, né? Igual você fez ali com o brulho, ó. Mostra a peça pronta lá pra mim, por favor. Ó. Olha só que lindo que fica. Uau! Com a fita em vermelho. Maravilhosa. E você viu aquele outro lá com sépia? Super lindo, super lindo. Nós estamos passando seus contatos. Quero mostrar os seus passarinhos também. Mostra os passarinhos lá. Você sabe que lá morando na roça, né? Eu tô levantando uma bandeira, que eu gostaria até que o pessoal em casa também. Brasil Aves Livres. Vamos observar os pássaros. Quer ter um pássaro em casa? Como a gente é da arte... Pinta e deixa ali, né? Essa aí é uma peitura científica, tá? Adorei. Obrigado, viu, querida? Bom Natal. Feliz Natal pra você também. Pra você e pra toda a sua família. Um ano maravilhoso. Obrigado por ter vindo, viu? Gostei desse projeto. Ah, então tá bom. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto